Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Em cada bênção meu será pra te dizer Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu sei que vou chorar Em cada ausência tua eu vou chorar Mas cada amor não pode apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer Na eterna desventura de viver A espera de me ver ao lado teu Por toda minha vida De tudo ao meu amor serei atento antes E com tal zelo E sempre E tanto E mesmo em face do maior encanto Desde si cante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada bom momento E em seu louvor 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 E derramar meu pranto Ao seu pesado Ao seu montecamento E assim Quando mais tarde me procure Quem sabe a morte A angústia de quem vive Quem sabe a solidão Vinde quem ama Que eu possa me dizer Do amor que te viva Que não seja Importar o nosso que a chama Mas que seja Infinito Enquanto a dor Eu sei que vou sofrer Na eterna desventura O que não é Que não é Porque não é Minha vida.